Música 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 Eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz Sou assim, sou feliz, que lhe o favor da cruz Sou brasileiro! Eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz Sou assim, sou feliz, que lhe o favor da cruz Sou brasileiro!